E aí pessoal, aqui é o Plumpkin, trazido pra vocês mais um episódio aqui de Ice and Fire Aventuras E como vocês podem ver, eu já tô com a roupa completa, só que gastei já as botas da roupa de silver, a roupa de prata Mas eu tenho mais prata aqui dentro da minha mochila, ok? Já consegui pegar bastante itens, bastante minérios Não tanto assim, né? Porque só alguns diamantes E o seguinte, eu terminei de fazer a casa, como vocês podem ver, a casa já tá pronta E o seguinte aqui, ó, tem aqui a minha cama, beleza, tá tudo bonitinho Aqui eu tô fazendo bastante farinha de osso, acho que tem até aqui uma aqui dentro, ó Que ela cai do funil ali, eu coloco algumas plantas e vai fazendo farinha de osso Deixa eu voltar pra cá Aqui é aquela parte de trás que tinha antes, aqui eu tô colocando alguns blocos E aqui eu tô fazendo, derretendo os minérios, tá? E aí eles caem aqui embaixo pra, tipo, eu colocar vários minérios pra derreter aqui E aqui são os três gatos que eu encontrei numa vila próxima daqui Eu vou mostrar pra vocês no mapa, não sei se vocês vão ver direito, né? Mas a vila, ela fica pra esse lado aqui, tá? Abrindo o mapa ainda Mas ela fica pra esse lado aqui, beleza? Não era muito longe da onde a gente tá, não, tá? E é o seguinte, tô morrendo de fome E eu preciso dormir Eu espero que eu consiga dormir, porque tá cheio de monstro E eu acho que não vai dar não Tem esqueletos ali lá de fora Eu vou ter que eliminar eles primeiro Nossa, tem muito mob aqui E eu acho que tem um Creeper aqui perto Ih, olha só o esqueleto Oi Ai Ai, ele entrou Nossa, ele atravessou a porta Tô, tô esqueleto, não fantasma Nossa, o Creeper tá aqui Ai, tá aqui muito perto, meu Deus Deixa eu vazar daqui Ai, tá prela Ai Pera aí, eu não quero que ele exploda a minha casa Nossa, cara, eu devia ter sido mais esperta Ai Tá, tudo bem, já era, já explodiu Nossa, ele tá cheio de zumbi E aqui tem vindo mais outro Ah, tinha que ter esse galho Tinha que ter esse galho no caminho aqui Vai me atrapalhar Deixa eu vazar daqui Será que eu consigo dormir agora? Ou eles estão ali ainda? Ah Tá cheio de monstro, cara Como que eu vou dormir assim? Deixa eu voltar aqui Eu vou comer alguma coisa Antes que eu morra Eu tenho um pouco de trigo aqui E dá pra mim fazer pães Dois pãozinhos dá Acho que é o suficiente já Beleza Vamos ir ali atrás deles E acabar com eles Aqui, ó Esse esqueleto safado aqui Tu não vai mais atrapalhar meu sono Deixa eu ver se é mais aqui Zumbi Ok Eu acho que eles Ah, fi Outro Eu não tinha acabado de matar um Meu Deus Ih, acabou uma espada Tô que fazer outra Beleza Eu vou tentar chegar dentro da minha casa Antes que apareça mais alguma coisa De vez em quando Vocês vão escutar as galinhas Dando som de dano Porque Aquele Aquela minha farm de Frangos Ela tá Às vezes Dá dano mesmo Nas galinhas Porque elas caem Vão pra dentro da água E se afogam, tá? Mas elas não morrem não Elas só levam dano E depois elas já Depois elas param E tá Eu não tenho muita comida Tem aqui cenoura Dá pra cozinhar cenoura? Ah, dá pra assar a cenoura Por causa do Mystical World Deixa eu guardar esse osso aqui Gostei bastante de penas, tá bom? Daquele pássaro lá Que eu mostrei pra vocês E Talvez eu vou usar eles Mas eu prefiro usar as penas de galinha Porque assim Depois eu posso encantar Como a gente não tem muita pena de galinha Eu não vou usar A pena de galinha não Vou ter que usar isso aqui mesmo, tá? Deixa eu ver que tem mais Fazer aqui as flechas, tá? Pra gente poder Atacar lá Ó, o dragão Ok, a gente precisa de mais Tirar daqui Pra gente poder atacar o dragão Né? Aquele dragão Eu não Me desafiaram Pra me atacar ele com uma Espada de madeira Mas eu não vou fazer isso Porque senão Não vou conseguir o dragão nunca Eu já sou ruim Com todas as coisas Imagina sem nada Tá Eu tenho aqui A minha roupa Minha armadura Ela tá quase gasta Não vai me proteger muito Eu vou ter que fazer Algumas armaduras aqui Deixa eu ver Essa de Cooper Acho que não é bom Eu não sei se Ah não Mas esses daqui Eu tenho silver Aqui Vou fazer pelo menos as botas Que tá Acabou já Minhas botas Ah, ainda acredito Eu fiz o Mystical World Pessoal Vou fazer o seguinte Como tem dois Silvers Tem o do Ice and Fire E do Mystical World Aqui Eu vou ter que fazer Uma coisa Vou botar no criativo Tá? Eu já craftei ali Mas eu vou jogar Isso aqui fora Tá? Ó Joguei fora E vou pegar A do Ice and Fire Tá? Porque buga Ali o crafting É essa daqui Mas o crafting é igual Só que usa Outro tipo de silver Tá? Eu vou colocar aqui Ó Pronto E aqui no No elmo Eu vou ter que fazer A mesma coisa Eu vou pegar outro elmo Aqui do Ice and Fire Ok É só porque dá conflito De receitas E aqui ó É como se eu tivesse feito O elmo Beleza? Ó E vou jogar aqui Fora Tá? Só pra poder fazer a receita mesmo Já que teve bug ali Tá bom? Ok Agora eu tenho as coisas aqui Vou tirar esse capacete Que já tá gasto Ok Eu acho que Eu acho que tá bom A gente não vai ter encantamento Em nada Porque eu ainda não consegui Muita coisa Eu fiquei focando mais Em criar as coisas Tá Eu vou dormir aqui Finalmente Se eu conseguir Porque já tá de noite Ok Bora lá Eu só tenho que pegar As minhas cenouras aqui Que tão cozidas Ok Beleza Eu acho que tem mais Algumas cenouras lá Mas eu Eu não sei não Então eu tenho que fazer Alguma comida aqui Porque eu vou passar fome Ok Tentei craftar uma coisa aqui Também do Ice and Fire Ele craftou do Mystical World Então eu vou ter que fazer O mesmo esquema Tá? De pegar do criativo E jogar fora Que eu já fiz Que é esse aqui Usando ali O silver Do Do Ice and Fire Ok Beleza Vamos usar essa espada aqui Ok Esses bagues de receita Trabalham bastante Mas aqui temos A nossa plantação Ok Essa plantação aqui Já dá pra colher Alguns trigos Pra tentar fazer pão Aqui ó Alguns trigos Vou pegar essas sementes E colocar aqui Beleza Tem mais algumas Tem mais algumas aqui E eu vou ter que matar Algumas galinhas Porque elas estão causando Alguns problemas aqui Deixa eu tirar aqui Ok Aqui tem batata 57% Tem uma cenoura Que eu posso colher aqui Ok Acho que a gente vai ter Comida assim Não vai ser o suficiente Mas A gente vai ter algumas Eu vou matar essas galinhas Que estão aqui Pra gente poder pegar as penas E algumas coisas Tá? Tem um monte Então É muita galinha Caraca Vai morrer muita galinha aqui Acho que tá bom, né? Deu Acho que tá bom de galinha Eu vou olhar lá Porque cai tudo aqui, né? Olha só o tanto que tem E provavelmente A gente vai conseguir O que eu quero atrás Porque olha só o tanto De ovo podre Que caiu aqui É uma forma bem fácil Nossa, aqui é o tanto de semente Eu vou estar deixando aqui Esses itens, tá? Só pra levar A carne das galinhas Tem um muito frango, cara Muito frango mesmo Eu vou assar aqui Vamos assar os franguinhos Acho que eu vou precisar De mais carvão Aqui Vou pegar um pouco de carvão E vou assar eles aqui Assim eu tenho mais comida Aqui eu vou cozinhar Mais cenoura Eu vou colocar aqui Isso aqui Pra ter pão, né? Ó Três pães E eu vou colocar No meu inventário Vou comer essas cenouras, né? Já que a gente Tá com fome, né? E eu tenho algumas cenourinhas Eu vou ter que esvaziar Um pouco o meu inventário Deixa eu ver Aqui tem essas pedras Que eu cozinhei Temos cascalho Ok O arco que eu tô usando É esse aqui Ok Deixa eu ver Deu seis frangos Eu vou ter que esperar Cozinhar isso ali Por enquanto Bom, eu acho que tá bom De frango E a gente vai agora Lá pro dragão Ó Tá aqui tudo certinho Tem algumas outras flechas extras Vamos lá Pegar aquele dragão relâmpago Pra gente poder Derrotar ele Ok Estamos aqui Ele tá ali Ai meu Deus Já levei Meu Deus Cara Não deu tempo Ele Ele Nossa Ele me viu muito rápido Cara Foi muito rápido Deixa eu Calma Cadê ele? Cadê esse filho da mãe? Ih Não consegui acertar ele Calma Será que ele já vai sair voando? Ele ficou em posição de dormir Ai Ele tá vendo eu aqui Calma Cadê? Cadê? Ele tá tentando quebrar aqui Ele tá pra cá Tá pra cá A hora que ele me vê Eu tô ferrada Ih Eu não acertei Pior que a hitbox dele É no corpo E não na cabeça Ae Tô acertando Tô acertando Tá Calma Tem que ter a paciência Pessoal Nossa Tá muito escuro isso aqui Ele vai fugir Ele tá andando por esse tesouro aqui A gente já sabe o que acontece Quando ele fica andando assim de volta Nossa Ele tá lá na frente Eu não quero que ele saia daqui Do ninho dele Por isso que eu tô longe Porque se ele sair do ninho Aí ferrou Porque eu não vou conseguir atacar ele Ele vai sair voando E eu não tô com asas pra atacar Sabe? Eu não tenho ingues Ai Calma Ele tá perto Ai não Ele me pegou Ai Ai caraca Ah tá Ele não conseguiu me pegar Pera aí Deixa eu me afastar um pouco dele aqui E eu vou comer Ah não Preciso comer Agora sim Deixa eu colocar umas tochas aqui Porque tá Tá Complicadinho Deixa eu só acender um pouco aqui Ok Eu tô com fome Eu vou comer o frango que tá aqui Se não No primeiro ataque que ele deu Já era Opa Ele Ele Tá muito perto aqui Ele tá muito perto Ih Morri Ai ferrou Onde é que ele tá? Nossa Ele já tá aqui perto Ah Meu Deus Não Vou ter que botar pra nascer na mina Aqui Só pra nascer perto dele Ai meu Deus Bugou tudo Caraca Ele tá aqui Aranha Não Fala sério Essas aranhas malditas Aqui Aqui Eu tô no lugar certo Nossa Cadê ele? Ah ele tá lá Ah ele tá lá no outro lado Tá lá ó Ele ficou em posição de dormir Será que eu acerto ele daqui? Nossa muito longe Se eu só vou gastar a flecha à toa Vou ter que descer aqui Vou ter que descer Ai Só comer um pão Um pãozinho não Comeu um franguinho aqui Ele vai ver só o que eu vou fazer com ele Vem cá Nossa Ele tá fugindo Ah não Ih Escapou Escapou Fez o caminho Fez o caminho Vamos atrás Nossa Tá cheio de Cooper aqui E bicho também Sai Esqueletinho E zumbizinho Não Não é esqueletinho Zumbizinho Tô atrapalhada Pera Eu vou tentar Alcançar ele Só que eu não posso voar Tô ferrada Olha lá Ele tá tentando passar lá Vai que eu acerto daqui? Acertei Vou tentar ficar acertando aqui de longe Aqui ó Se ele não ficar doido E vazar dali né A gente consegue Tem um Creeper vindo nas minhas costas Oi Tu tá aí Nem me atacou Cara O que tu tá fazendo? Até ele tá com medo do dragão Olha Ele não tá me atacando Bugou Vou ter que gastar umas flechas com aquele Creeper Aí ó Ele tá lá voando de boa E eu vou acertar ele daqui Isso se ele não voltar né Eu espero que seja Uma fêmea cara Se for um macho Eu vou ficar muito decepcionada Porque eu quero o ovo dele Ai Sai daqui Sai Ai vocês estão me atrapalhando Eu vou acender aqui ó Acender aqui Que daí eles param de nascer aqui perto Porque eu não vi esse zumbi vindo das minhas costas Tá vendo o outro? Ah ufa Eu vou tentar me aproximar aqui Ai ele vai acabar escapando cara Ele vai acabar escapando Porque agora eu só tô vendo as asas Pelo menos A flecha eu tô conseguindo acertar né Essa hora que ele me vê aqui Ai Que isso? Ai eu tenho um cocotras ali Não acredito Não Você tá de sacanagem com a minha cara Tem um cocotras ali Fala sério Não Bom isso pelo menos me deu uma ideia Eu pegar um cocotras Pra poder Usar pra voar Pra pegar ele Seria uma boa Cadê esse dragão? Sem vergonha Nossa A hora que ele me vê aqui Tenta acertar aqui ó Nossa Tá muito Ai Aí A hitbox dele acertou no pescoço Vai lá safado Vai lá Tenta me derrotar Vai Ah Pelo que que eu morri? Pelo dragão mesmo Me ferrei Tá Vamos voltar lá Eu vou ter que caminhar tudo aquilo Ele ainda tá lá Nossa Olha o tanto de lugar que eu tenho que subir Eu acho que eu vou botar o TP Aqui pertinho Vou botar o TP aqui ó Aqui Dragão Pronto aí Agora fica mais perto Deixa eu só tirar esse esqueleto dali Ué Bugou Não consigo dar dano na ele Vamos ver se ele Se eu consigo acertar ele Aê Opa Eu acho que a gente conseguiu hein Eu acho que a gente conseguiu Só que tá de noite Aqui tá cheio de creeper Eu marquei lugar aqui Porque eu morri 380 mil vezes Tá Então eu vou ir pra casa E eu vou dormir Pra gente poder É Pra não ficar nascendo monstro lá perto E me atrapalhando Da minha coleta de itens E o dragão Tá bom Ok Vamos lá Eu vou só tirar um pouco de coisas Do meu inventário Deixa eu colocar aqui Tem várias coisas que caíram lá do ninho Que eu não vou precisar aqui Porque eu preciso de espaço Pra pegar alguns itens Eu vou colocar aqui mesmo Tá Só pra gente poder Aqui sobrou algumas flechas Ok Ah Tem mais isso aqui Que eu não preciso agora E vamos lá De inventário limpo Beleza Tamo perto do dragão aqui Vou clicar com o botão direito nele E a gente vai descobrir agora Se ele é macho ou se é fêmea Vamos lá O que que tá caindo aqui Não tá caindo nada Ai Ai Tá caindo alguns itens Não dá pra ver Se é macho ou se é fêmea Porque Cara Eu não sei o que que aconteceu Bugou Eu não sei Por que que o Ayla Não tá mostrando Ué Só veio isso aqui De escama Ah cara Tá tendo alguns bugs De animação Tá Eu vou tirar essa árvore daqui Pra não ficar atrapalhando Tá tendo alguns bugs De animação Tem hora que trava Daí eu tenho que salvar o jogo E voltar de novo Não sei por que que isso está acontecendo Mas eu quero pegar aqui Os itens dele E não tá vindo mais Nada Meu Deus Salvei isso aqui Não é possível Salvei Eu voltei no jogo de novo Vamos ver se vai sair mais alguma coisa Cara Não sai mais nada Não sobra nem o esqueleto dele Eu acho que não era Uma fêmea Porque não tá caindo mais Não tá caindo mais nada Cara Eu quero pegar os itens Bom pelo menos A gente conseguiu isso aqui Será que a gente consegue O sangue de dragão Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir pra casa Eu vou fazer alguns frascos de vidro Eu acho que eu tenho vidro aqui Fazer alguns frascos de vidro E tentar Pelo menos pegar aqui O sangue de dragão Pra gente poder fazer aquela espada Maravilhosa Se der Eu vou fazer mais Vamos lá Tá pra lá Tem aquelas minhocas estranhas aqui Aqui pelo menos O sangue de dragão A gente conseguiu Deu 4 sangues de dragão Dá pra fazer a espada já? Ai Dá pra fazer a espada Eu só preciso de ossos de dragão Eu acho que eu vou conseguir aqui Só clicando com o botão direito Aê Aê Consegui o crânio dele Pelo menos Pelo menos isso É Não conseguimos o ovo Porque Provavelmente era um macho Embora o Ayla não tenha mostrado Mas a gente vai E tentando Encontrar Outros dragões Tá De Relâmpago Outros dragões relâmpago Não é mais Vamos lá Vamos ver o que a gente vai poder fazer Nossa Tem aquelas minhocas aqui Ih O que aconteceu né Ele foi vindo pra cá Ele andou um caminho gigante Cara Pra mim seguir ele E ele veio parar aqui Nessa vila Que eu nem sabia que existia Essa vila aqui E acabei sabendo Só que ele Ele praticamente Devastou a vila inteira Vocês podem ver Que tá tudo queimado Ainda Temos alguns sobreviventes A maioria Pelo menos Dos villagers aqui Sobreviveram Alguns morreram E é bom Que a gente pode Tentar encontrar Alguns itens aqui É Vamos lá É Tá cheio De Lugares Pra gente procurar Vamos procurar aqui Algumas camas Depois a gente pode Conseguir Vender e comprar Algumas coisas Com os villagers Que não tem nada Talvez naquelas lá de cima A gente tenha alguma coisa Vamos ver se tem Aqui Eu acho que não vai dar Nem pra fazer Uma armadura completa Com isso aqui Mas tudo bem né A gente vai tentando Outros dragões Se der Se não der Não deu né Vamos voltar pra cá Aqui O que nós temos Tem alguma coisa Interessante pra mim Eu preciso Preciso de coisas legais Vocês tem Se não der A gente volta lá Naquele ninho de dragão E pega tudo Que tiver lá dentro Opa Que tem Ah Isso aqui é legal Isso aqui é bom Pra gente poder fazer Os encantamentos Já que eu não tenho Muito couro Porque eu não tô Criando vacas ainda Posso usar isso aqui Pra fazer algumas Prateleiras né Isso aqui é o que? E eu nem Eu nunca uso Algumas coisas do Mining Não sei nem Pra que serve isso Ai meu Deus Deixa eu voltar pra cá Cara esse crânio Aqui é muito legal Só que eu vou Ter que usar ele Pra fazer O Command Staff Eu acho que eu vou Guardar esse aqui Já que ele é de De dragão relâmpago E se eu achar Outro dragão Eu consigo pegar E fazer aquele Aquele staff Lá do dragão Aquelas casas Eu não olhei Lá dentro ainda Vamos olhar Provavelmente Aqui não vai ter nada Na verdade Eu não peguei Nada praticamente Da outra vila Que eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco Porque Eu só peguei Os gatinhos Peguei algumas plantas Tipo As batatas Eu peguei lá As cenouras Eu não peguei lá As cenouras Eu consegui Com zumbi Que dropou uma É não tem muita coisa Aqui nessa vila Não pessoal Tem algumas plantações Mas eu não vou Mexer nas plantações Deles tá Eu só queria ver Mesmo se tinha Algum item Em algum baú Agora o que eu quero fazer Eu quero fazer A nossa espada De raios Bom Vamos ter que fazer Aqui a espada De raios né Aqui a espada Relâmpago Primeiramente Precisamos aqui De Witherborn Nós não temos Witherborn E pra ter isso Talvez tenha Lá dentro do ninho Vamos ver se a gente tem Se a gente consegue Ir lá dentro do ninho Pra pegar Esses itens aqui Eu vou guardar Tá Guardar aqui por enquanto E mais tarde Quando a gente tiver O suficiente A gente consegue fazer Uma armadura completa De dragão relâmpago Beleza Aqui a gente tem Vários baús Espero que tenha sobrado O suficiente Pra gente pegar Aqui tem os manuscritos A gente pode Terminar As coisas O bom é que Aqui vai ter Bastante minério Ai meu deus Pera aí Deixa eu matar Esse zumbi Filho da mãe Ok Eu acho que eu tenho Aqui Deixa eu ver A minha picareta Sumiu Ah Sai cara Não me atrapalha Deixa eu matar vocês Nossa Tá vindo uma horda Meu deus Dei uma leve bugada Aqui Ok Nossa Tem até diamante Aqui Tá Vamos ver se a gente Consegue uma picareta Logo Porque a minha Ah a minha Tá aqui Nossa Aqui A gente consegue Ametista Com ametista Dá pra fazer Várias coisas Esse baú aqui Eu já olhei Vou pegar aqui O diamante Que é uma coisa Necessária pra mim Vou aproveitar Tudo que eu puder Que não é sempre Que a gente encontra Esses itens Consegui mais Opa Isso aqui é bom Pra gente poder Aprender os dragões Eu vou fazer O templo dos dragões Ainda pessoal Tá Mas o templo dos dragões Ninguém vai morar Neles não Nenhum dragão Vai morar lá Porque eles vão Destruir O templo É só um templo Pra eles mesmo Tá Só pra eles terem Ai Creeper e aranha Combinação Péssima Principalmente o Creeper Que pode destruir Os meus baús Que estão aqui Eu quero Pelo menos Encontrar Ai Witherbone Deixa eu ver Aqui Não tem nada Bom Temos Algumas ametistas Aê Ai Ainda bem Que ele não pegou Minha ametista Aqui Ó Tem bastante ferro Ferro não vai faltar Não Nossa Tem um diamante Ali em cima Pera Eu vou pegar Eu vou pegar tudo Opa Mais ametista Caraca Eu tô feita Nesse lugar aqui Tem muito item Depois eu vou ter que voltar Várias vezes aqui Porque eu vou pegar Tudo que eu puder Só que não tem ouro Ouro era uma coisa legal Pra gente poder fazer Algumas coisas Que são necessárias Mas não temos ouro aqui Por favor Me dê Me dê Witherbone Deixa eu acender Aqui que é melhor Não Só tem ossos Comuns Comuns Tira isso aqui Que eu não preciso Ah Aquele ali é legal Pra gente enfeitar Alguma coisa Né Ai Sai zumbizinho Agora tu me ataca Né Aí Ali não dá pra pegar Porque Tem coisa em cima Vamos pegar aqui Agora Ah Uma espada Vou guardar essa espada Vai que ela é boa Aqui Isso aqui é importante Silux Né Pra fazer Cara Eu tô de boa Aqui E olha o que Que me aparece Um slime Do nada Deixa eu matar Aqui eles Ah Provavelmente Esse Witherbone A gente só consegue No mausoléu Então eu não vou perder Muito meu tempo Tentando encontrar E bom pessoal É daqui que o vídeo Já tá chegando ao fim Eu espero que vocês Tenham gostado desse episódio Se vocês gostaram Por favor Já ponha com um like Se acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos episódios E eu gostei muito Que vocês estão apoiando A série aqui E bom Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho